Já começou, e aí galera, tô aqui suave, na nave, galera, esse aqui é o vídeo de Clash Royale de ontem, a live de ontem que eu fiz, primeiro episódio, é quando você for passar o link, você vê se a live já tá ao vivo. Aonde? Aonde? Quer dizer, bota lá pra ver se tá gravando. Hã? Você não viu lá? O véio tá mentiroso, véi. Vai logo. Oi? Vai logo, volte lá. Se não grava mais comigo, sou um bosta. Seu merda, peraí galera. É um palhaço que tá aqui em casa. Não, só no... Calma aí. Deixa eu ver como tá, galera. Se não grava mais comigo, sou um bosta. Não, só no... Calma aí. Deixa eu ver como tá, galera. Ah, a live tá de boa. Não, só no... Calma aí, galera. Deixa eu compartilhar a live aqui. Deixa eu ver como tá, galera. Ah, a live tá de boa. Tô compartilhando aqui tudo que é canto, véi. Compartilhando aqui tudo que é canto, véi. Compartilhando aqui tudo que é canto, véi. Tu falou agora e já apareceu aqui. Tem outra pessoa assistindo a live. Pronto. Agora ela ficou a live de novo. Pronto, galera. Bora lá. Galera, o segredo é zero e lexíssimo. E aí, já se põe isso aqui. Tá, tá. E aí, já se põe isso aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Galera, galera com a live da 15 minutos, com a live da 15 minutos eu volto, ou volto não, calma aí galera, vou trocar um croque com a gente, família, e a família, calma aí galera, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês entrarem, só, e eu, 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 vou deixar o celular, aperto, isso aí, eu vou ter que gastar sua gema, calma aí, calma aí, eu vou comprar gema aqui, ou dinheiro, e comprei pra comprar o PC também, calma aí galera, ela tá indo, aberto, internacional, não, qualquer um, família, gameplay, criado, Galera, eu já vou entrar aqui pra vocês verem, o nosso fone, só tem você, Mentira que você fez Você escolheu só uma pessoa, meu Deus, não, eu só fui botar o nome Aqui, ó, ai galera, já entramos aqui, se você não roubar, né, estratégia, vem, não chegou não, Galera, vamos a partir de aqui, estratégia Eita galera, os cufos mesmo Galera, se vocês verem um card de carta aí, eu vou deixar o zap, eu vou fazer um procurador do zap pra gente aqui, vou deixar a gente aqui Eu tenho três masqueteira Pode voltarے, vou deixar, vou deixar o aposto que dá pra mim O truco é muito legal Obrigado,ii, o truco é muito legal Vamos ver que é o outro Tive uma batalha forte aqui O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL